Autoriza Rodrigo Bragueto, tá valendo pra você, Corinthians e Catando vence no Pacaembu. Dex partiu na grande área, de calcanhar, lido, lance pro Alessandro, a finalização foi pra fora. Que bela jogada no ataque do Corinthians, olha só que troca de passes, começou com o Alessandro, bola metida pelo Danilo, de calcanhar, lances preciosos no ataque corintiano. Mas essa é uma boa alternativa pra tentar furar esse esquema de marcação do Catando vence. O Catando vence colocou um jogador na marcação individual dos principais articuladores do Corinthians. Avança ali, Edson, escapou na área, bom pão, aqui olha só o Fábio Santos, apareceu Anderson, Paim desviou pra escanteio. Em mais uma ótima tabela, veja como chegou fácil o Corinthians, o Edson podia bater o Fábio Santos, pegou mal na bola. Guardando o ataque, Anderson, Paim, que defesa do Júlio César. Com liberdade, a vontade, a frente do gol, veja aí o Fábio Carioca levantando. E o Anderson, Paim, arrumando pra disparar uma bomba, o Júlio César espalmou. Tinha a tabela com o Liedson, voltou pro Liedson, pênalti. O Corinthians tem a chance de abrir o placar, houve um toque de mão na grande área. E o Rodrigo Bragueto apitou o pênalti para o Corinthians. Aí você tem o lance, ó, abriu o braço o Ednei, o Liedson reclamou imediatamente. Se ele não faz o corte, o Fábio Santos ia aparecer ali na cara do gol, Vilarão. Aí tá, o Ednei teve tempo pra tirar o braço, ele não fez. O pênalti foi bem marcado. Alex vai bater pro Corinthians. Respira fundo, olha pra bola, espera a autorização, 31 minutos. Alex tem a chance pra abrir a contagem no Pacaembu. Tá autorizado. Foi pra bola, Alex deu uma paradinha. Gol! Não valeu, não valeu, não valeu. O árbitro deu gol, mas voltou atrás depois da reclamação do Catando Vence. Paradinha não vale, né? O árbitro tá explicando pro Alex. Olha aí, Vilarão, é legal ou é ilegal essa paradinha? Essa não pode mais não, né? Minhares, eu discordo. Eu acho que essa paradinha não teria problema. Eu acho que quando você firma o último pé, no caso do Alex, o direito, que ele é canhoto, quando você firma o pé de apoio, aí você não pode parar mais, dá aquela travada na hora do chute. Mas não foi o caso. Ele parou ali na passada do pé esquerdo, deu mais um passo antes de chutar. Pra mim, não houve absolutamente nada de irregular na cobrança do Alex. Mandou voltar o Rodrigo Bragueto. Goleiro Felipe. Tá embaixo do gol, o Alex espera nova autorização. O Danilo tá dentro da grande área, não pode. Jogadores têm que ficar ali atrás da linha da meia lua, que determina os 9 metros e 15 da marca do pênalti. E fora da grande área. Lá vai Alex. Pra valer. Partiu. No canto. Na trave. Custou caro a paradinha do Alex. Mesmo assim, ele dá sequência à jogada. Boa finta. Lançou na grande área. Olha a chegada do Fábio Santos e a defesa do Felipe. Partiu livre. Luiz Mário pela esquerda. Já levou pra área. Júlio César saiu. Luiz Mário finalizou mal. Veja o contra-ataque. A bola do Alex William. O Dairo atraiu a marcação lá pro meio. E o Luiz Mário chegou livre, mas pegou mal. Na hora da última bola, do último toque. Rolou pelo meio. Alex William. A vontade no canto. Levou perigo. Sozinho ali, sem marcação. Disparou uma bola perigosa contra o gol do Júlio César. Expectativa, aliás, é que a gente tenha um segundo tempo mais interessante lá do meio pro ataque. Partiu pra bola Alex William. Bola fechada. Olha o toque de cabeça do Samuel. Apareceu livre. E lamentou a grande oportunidade que ele desperdiçou. Veja só. Deu uma testada na bola. Apareceu um desvio do Chicão. Quem dá aquela pedalada. Partiu direto. O Júlio César deu rebote. Olha a chance. Esse Dairo virou ali o Ednei pra tentar a finalização. E o Júlio César salvou em cima da linha. Que pressão põe o Catando Vence. Olha aí o torcedor do Catando Vence. Vem a autorização. Bola pelo alto. Olha o toque. Dá trave do Paulinho. Chega bem o Catando Vence. Olha a jogada do Dudu no meio. Dairo voltou. A bola espirrou. Vai entrando. Gol! O Catando Vence. É dele. É de Dairo. Oito minutos do segundo tempo. Catando Vence. Um zero para o Corinthians. Um contra-ataque muito bem encaixado. O Dudu levou pra área. O Dairo recebeu livre. E aí houve uma falha coletiva. Fábio Santos. Alessandro. E parece ali o último toque do Alessandro antes da bola entrar. Uma bola dividida. Tocou na trave. E o Catando Vence tá na frente. Com o contra do Alessandro. O Dairo tava na jogada. Vamos só confirmar pra quem. O árbitro vai dar o gol. Catando Vence. Um a zero. Alex toma a distância. Chicão vai pra bola. Partiu por cima da barreira. Foi pra dar o tapinha jogando pra fora o Felipe. Olha aí a cobrança. Foi na trave, né? Não foi tapinha, não. O goleiro esticou a mão, mas a bola pegou na trave e foi pra fora. Olha a bola. Liedson de frente. Escolhe a chance. Ele chuta pelo alto. Era uma boa oportunidade pro Corinthians, mas o Liedson... pegou muito embaixo e a bola foi por cima do gol do Catando Vence. Estaduais 2012. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Vem de trás, Douglas. Colocou no canto. E a bola passou. Teve tapinha do Felipe. O Felipe escanteio. Olha aí o Douglas. Chegou colocando essa bola. E a pontinha do dedo do Felipe jogando a bola pra fora. Parte o cruzamento. Olha a bola. Na segunda trave. Tocou no travessão. Voltou ao Paulinho. Gol do Corinthians. É dele. É de Paulinho. 35 do segundo tempo. Epata o jogo. Um para o Corinthians. Um para o Catando Vence. Liedson carimbou o travessão. E no rebote o Wallace deu um toquinho de cabeça. E o Paulinho girou pra mandar pro fundo da rede. Um para o Corinthians. Um para o Catando Vence. E o que faltava de gols para o Corinthians, Linhares, sobrou. E em bolas na trave. Essa do Liedson foi a quarta. E a terceira foi exatamente do Paulinho. O Carioca demorou pra se definir. Elton dominou. Girou, bateu, carimbou a marcação. Chegou o Anderson Paim pra salvar. No sufoco. O Corinthians tenta o gol da virada. Olha aí o lance. Tava parada a defesa do Catando Vence. O Douglas salvou. Depois o Anderson Paim isolou pra escanteio. Tá o chute. Levou pro pé esquerdo. Soltou a pumba. Ela desviou. Saiu. Veja aí o chute do Edenilson ali pelo caminho. Olha que esse desvio quase manda a bola pra dentro do gol, hein. Vai arriscar o lance individual. Puxou pro pé esquerdo. Puxou pro pé esquerdo. Descolou o cruzamento. Tentou a bicicleta ali. Edson voltou. Danilo. Gol do Corinthians. É dele. É de Danilo. Do jeito que o povo gosta. Aos 47. Naquele final dramático. Naquela busca incessante pela vitória. Naquele momento de acreditar até o último minuto. O Corinthians jamais desistiu da vitória. Apesar de não jogar um grande futebol. E o Danilo acertou um belo chute. Não deu pro Felipe. Danilo. Vira que vira o Corinthians. As dois para o Corinthians. Um pro Catando Vence. Foi nos acréscimos. Ele ficou satisfeito agora. É. O árbitro deu mais um. Agora ele ergue o braço. Aponta pro meio campo. Encerra o jogo. De virada. Dois para o Corinthians. Um para o Catando Vence.